E aí, Chiafai! É que meu coração, bandido, perdi o tempo pra tentar te esquecer Mas eu juro, eu não consigo ter um alívio quando a Jota desceu E meu coração, bandido, perdi o tempo pra tentar te esquecer Mas eu juro, eu não consigo ter um alívio quando a Jota desceu E meu coração, bandido, perdi o tempo pra tentar te esquecer Mas eu juro, eu não consigo ter um alívio quando a Jota desceu Acho que não foi dessa vez, até que tentei Mas tô melhor assim sem você É que meu coração, bandido, perdi o tempo pra tentar te esquecer Mas eu juro, eu não consigo ter um alívio quando a Jota desceu E meu coração, bandido, perdi o tempo pra tentar te esquecer Mas eu juro, eu não consigo ter um alívio quando a Jota desceu E meu coração, bandido, perdi o tempo pra tentar te esquecer Mas eu juro, eu não consigo ter um alívio quando a Jota desceu Quando a Jota desceu